Chefe Estado-Major, General FFDTL e Major General Lerana Timur informa em instituição FFDTL e na equipa a negociação para o estabelecimento componente AIRO. Equipa Neha Ruhaloona, negociação aos Estados Unidos, América ou China, onde o russo serão em apoio. Lerana Timur informa que estão Neha Fuenha Sormalo, presidente da república, semana 9. Agora é o núcleo que caira. Agora começa o lobby, ou América ou China, e na zona, nas one, se é imberto, não é que nem dá. Se é impronta tudo na fate, tudo na fate. Mas na minha torna, a ver se é divida, faz a minha. E não é, não é, não é, não é. Tudo na fute, não é, não é. Mas agora, nós, nós, nos americanos, nos cineses, nos cineses, nos cineses. E nos cineses, nos cineses, nos cineses. Nós temos uma dome emanação de becquia. A América foi negociada, o vice-chefe do Estado-Maior General, a América não é pronta.